Música Vamos abrir uma roda aqui Onde der abre essa roda Abre bem aberta Porque a gente gosta assim, bem alargado Quando a música entrar Eu vou falar já E eu quero ver a maior roda do Brasil Quem tiver com a câmera aí, ó Filma essa porra Vamos lá Abre aí, só falta um pedacinho Aí, agora ficou bom Quando eu abaixar a mão, hein Todo mundo de olho aqui na minha mão Vem pra mim Tchau Tchau Debo de vídeo e de política É feito de Brasil Eu wim vai ficando os nossos olhos Imagina nem que você eu vou sair me som Tchau Tchau Craca Capa do Tbau Té ques ắc O que é a vida de Você? O que é a vida de Você? É a vida de Você? Na vida de Você? Um Flamengo Como é que você? Algumas amigas Algumas amigas Não tem nada aqui